Olá, está começando aqui na TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Blumenau você confere a partir de agora. Já elei aqui em Blumenau a obrigação dos caixas eletrônicos estarem adequados para atendimento de deficientes visuais. O projeto é de autoria do vereador Ito, foi aprovado aqui pela Câmara no mês de junho e agora, nessa semana, recebeu a sanção do prefeito. A nova lei determina que os caixas eletrônicos das agências bancárias e das cooperativas de crédito tenham mecanismos adequados para atender, portanto, os deficientes visuais. Agora você confere o resumo da sessão da Câmara Merim que aconteceu no início desta semana. Com o objetivo de promover o desenvolvimento estudantil, criar o senso de cidadania e aproximar a comunidade do poder legislativo, aconteceu mais uma reunião da Câmara Merim na manhã desta segunda-feira. Durante o encontro, muitos assuntos de interesse da comunidade foram discorridos na tribuna. Davi da Costa falou sobre a campanha do agasalho, que está ocorrendo em vários pontos de Blumenau e também na sua escola, a Escola de Educação Básica Lothar Creek. Eu quis repassar que a campanha é extremamente importante, pois muitas pessoas e muitas famílias não têm condições para esquentar no inverno. Então eu decidi falar sobre este assunto para incentivar as outras pessoas a doarem agasalhos para essa causa. Bom, e como é que está acontecendo a campanha em Blumenau? Bom, em Blumenau tem vários postos de saúde que estão colocando caixinhas pelos lugares dos postos e muitas escolas estão fazendo também, como a minha escola. A vereadora Merim, Isadora Tomil, falou sobre sustentabilidade. É muito importante a gente trabalhar a sustentabilidade porque trata com saúde e a gente sempre tem que zelar pela melhora do nosso país e a sustentabilidade faz justamente isso. Ajuda a sermos melhores com o planeta e com as pessoas também. A vereadora Giovanna Demarque trouxe à tribuna o tema liderança e a importância do voto. Eu quis debater um pouco essa questão do espírito de liderança presente em muitas pessoas e falar um pouco sobre como seria bom ter a preparação dos cidadãos para votar. A gente fala pouco de eleição, de época de eleição com as crianças, com os jovens que um dia serão eleitores. Então eu debati sobre a importância da gente ter esse diálogo e deles serem mais bem preparados para votar porque, querendo ou não, isso afeta o nosso futuro. O vereador Merim, José Cardoso, falou sobre a exploração de menores através do trabalho infantil. Eu quis repassar sobre o trabalho infantil porque é a nossa realidade aqui no Brasil e muitas das vezes a gente não enxerga mais o que acontece aqui, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E trabalho infantil é um assunto lamentável. No final da reunião, os vereadores Merim fizeram eleição da nova mesa diretora para o segundo semestre da legislatura 2018. A chapa eleita foi a seguinte, como presidente Enzo Presotto, vice-presidente Marlon Neves, primeiro secretário Natália dos Santos e segundo secretário Betânia Dickmann. A nova mesa diretora tomou posse imediatamente após a votação. Meus planos são sempre representar essa casa legislativa da melhor forma possível, apresentar da melhor forma que eu puder. Me sinto muito honrado podendo fazer parte da mesa diretora nesse segundo semestre. e assim, sempre tentar dar o meu melhor para tudo. A próxima sessão Merim será no dia 17 de julho, às 15 horas, no plenário do Legislativo. A escola recebe encontro da Frente Parlamentar da Câmara que discute mobilidade urbana aqui na cidade. A Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores de Blumenau realizou sua reunião mensal na Escola de Educação Básica Luiz Delfino para ouvir também a opinião dos estudantes, os futuros condutores. Os assuntos em destaque foram sobre o balanço do Maio Amarelo, obras em andamento nas ruas da cidade, entre outros assuntos relacionados ao trânsito de pessoas e veículos. Essa nossa vinda à grande família Luiz Delfino, que já ultrapassa seus 100 anos, com certeza merece esse olhar especial também. Por isso nós trouxemos aqui também a Secretaria de Planejamento. Nós vamos trazer também uma síntese do que foi realmente o Maio Amarelo, mas também nós queremos ouvir. A nossa passagem por este colégio também é ouvir. Não só o diretor, mas os alunos daqueles que vêm de diversos bairros da nossa cidade. Até porque são alunos que já estudam aqui no centro da cidade e à noite, e trabalham, e à noite estão aqui estudando Luiz Delfino. Por isso precisamos ouvi-los. E essa é a nossa ideia de fazermos isso em outros educandais também, principalmente do segundo grau. Senhor Gilberto Correia, representando a Associação dos Cegos do Vale do Itajaí, falou sobre a importância de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. O vereador, professor Gilson de Souza, destacou o quanto é interessante inserir os estudantes nessa discussão. Os futuros condutores aqui, faixa etária dessa turma aqui, já para 16, 17 anos, então mais dois, três aninhos já estão sendo habilitados, e obviamente são de qualquer forma também pedestres. Então é importante, extremamente importante essa vinda até aqui. Achei legal, acho que é importante. Vou até sugerir isso para outras comissões, que a gente saia da Câmara e traga o assunto, o debate, para locais de, não é aqui uma escola, mas pode ser uma associação empresarial, enfim, pode ser em outros lugares da comunidade também, para mostrar às comissões que o vereador não fica só lá no debate, ou aquela coisa que também trabalha, além de terças e quintas na Câmara, nós estamos também nos outros dias em comissões que são para debater assuntos importantes da cidade. E o diretor da escola, Luiz Delfino, destacou também que quanto mais a sociedade discutir a respeito de mobilidade urbana, mais soluções serão encontradas. A mobilidade urbana tornou-se um assunto em pauta em toda a sociedade. Então a frente parlamentar, trazendo essa pauta para a sociedade civil, para a comunidade em geral e a presença da criança e do adolescente, incluído aqui nesse debate, só vai somar esforços para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária no que se refere à mobilidade. Secretário Municipal presta contas aqui na Câmara sobre a área da saúde no município. Semana passada, representantes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram no plenário da Câmara. O relatório das contas dos últimos quatro meses e o exercício 2018 foi apresentado aos vereadores. O secretário Marco Antônio mostrou preocupação com a crescente demanda. Esse é um espaço importante em que a gestão apresenta seus resultados, não só econômico-financeiros, mas também de gestão. É claro que a gente está trazendo aqui os resultados dos últimos quatro meses, dos quais eu não estava à frente da gestão. Mas mostra uma situação importante do ponto de vista de resultados, no sentido preocupante, porque a demanda em saúde é crescente. Crescente, porque há essa questão epidemiológica, mas há também uma questão macroeconômica, não só no país, no Estado, em que muitas pessoas dos dois últimos anos saíram do sistema suplementar vindo para o SUS. E essas são questões orçamentárias difíceis de contabilizar no início do ano. Então a gestão tem que levar isso em consideração no dia a dia, no tipo de investimento e de custeio, para tentar a melhoria da qualidade de assistência à saúde da população. Além da preocupação com os números, o relator da Comissão de Saúde na Câmara, vereador Marcelo Lanzarim, lembrou que é preciso trabalhar para resgatar o atendimento básico. Mais uma vez, o que a gente viu são números preocupantes. E agora a gente teve recentemente, como o próprio secretário trouxe aqui, a possibilidade que se passou a ter das operadoras de saúde cobrar uma espécie de franquia para alguns procedimentos. Isso fatalmente vai acabar trazendo uma demanda ainda maior, porque algumas pessoas vão acabar não suportando esse custo e migrando mais uma vez para o Sistema Único de Saúde, que foi o que aconteceu, inclusive, com essa crise recente que nós tivemos. Houve uma expectativa aí, na verdade, uma avaliação de que nós tivemos quase um incremento de 20% da demanda do Sistema Único de Saúde em função dessa crise que nós estamos passando. Agora, essa é uma outra situação que acabou de acontecer e que tende a impactar também. Então, os desafios são muito grandes, porque é uma questão de falta de recurso e, ao mesmo tempo, um aumento da demanda. Então, um desafio, sem dúvida nenhuma, muito grande. Nós precisamos trabalhar de forma a estar somando aqui as ações. A Câmara dos Vereadores tem que estar junto, tem que auxiliar, claro, além de estar fiscalizando também. O vereador Gilson de Souza, presidente da Comissão de Educação e Saúde, chamou a atenção para a situação financeira da gestão pública e afirmou estar preocupado com a população que precisa do atendimento médico. Nós precisamos evoluir. Nós estamos nos preocupando com o déficit da saúde pública. Há um déficit muito grande. E a gente está preocupado também com a crise econômica. Tem uma demanda muito grande. Então, numa ponta, nós temos a situação financeira que não é fácil e cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos aqui, cobrarmos para que haja um enxugamento da máquina pública, mas, principalmente, também acompanhar essa evolução e fazermos algumas cobranças aqui para cuidar um pouquinho. Óbvio, eu não posso analisar friamente os números, eu tenho que olhar também o outro lado na ponta, mas nós precisamos exatamente isso, tomarmos um cuidado muito grande para as contas públicas, porque a demanda cada vez chega mais e a saúde pública é algo muito importante para a nossa cidade, cuida da vida das pessoas. Então, cabe a nós, vereadores, fazer exatamente isso, fiscalizar, cobrar, olhar os números, ver onde tem, fazer alguns apontamentos e, óbvio, ajudar sim, mas fiscalizar também para que tenha um atendimento lá na ponta para o cidadão grumenauense. O maior desafio, nesse momento, de toda a gestão, de todo o corpo de servidores, é rebuscar a importância, a eficiência e a eficácia da rede primária de saúde. É ali que nós resolvemos 85% dos problemas da nossa população. Não por ser barata, mas por ser eficaz. A exposição de acadêmicos apresenta perfil de 80 mulheres que marcaram o jornalismo em Blumenau e região nas últimas décadas. Acadêmicos do terceiro e quinto semestres dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unisociesc de Blumenau realizaram o projeto interdisciplinar que buscou contar histórias das mulheres que marcaram e marcam o jornalismo local e regional. Então, depois de pesquisas, a exposição fotográfica A Voz Delas foi apresentada na instituição. Foi um trabalho gigante de captura de dados para tentar entender quem foram as mulheres que começaram a história do jornalismo ou pelo menos aquela que a gente tinha acesso nessa pesquisa prévia, que foram as precursoras do empoderamento da mulher nessa profissão tão maravilhosa. Esse é o objetivo de uma interdisciplinar que reúne diferentes segmentos do ensino diferentes módulos, talvez e faz com que o aluno tenha que buscar as informações, fontes e tudo fora da universidade. Então, isso faz com que o aluno... Eu não vi ninguém se sentir mal fazendo esse projeto. Eu vi que todos os alunos estavam gostando muito de fazer isso. A exposição A Voz Delas foi dividida criteriosamente em dois formatos. Uma exposição física, com fotos das 20 jornalistas mais antigas em atividade. E outra virtual, onde estão 80 mulheres representando as divas da comunicação, que marcaram o jornalismo em Blumenau e região nas últimas décadas. A gente acredita muito nessa função da comunicação social, de trazer coisas novas em benefício da comunidade. E foi onde a gente chegou, então, por que não falar dessas mulheres que começaram a carreira de jornalismo muitas vezes antes até de ter universidade na área, de ter um curso no ensino superior. E foi aí que a gente, não, todo mundo, nossa, é isso mesmo, é esse o projeto. E quando a gente passou isso para os alunos, ambos abraçaram. Foram cinco meses de pesquisa para destacar a relevância e o empoderamento profissional das mulheres que lutam pela igualdade e o reconhecimento no mercado de trabalho. Foram cinco meses de muito trabalho, muita produção. Eu fiquei bem surpresa, porque como eu sou do Paraná, então metade dessas mulheres eu não as conhecia. Então, para mim, foi muito enriquecedor ouvir todas essas histórias e perceber da importância delas. A gente entende que o jornalismo ainda é muito estereotipado como uma profissão masculina. E aí, quando a gente vê esse leque de mulheres, que no nosso projeto são 80, contando histórias incríveis, eu acho que isso vai fazer com que essas novas jornalistas que estão saindo da faculdade se empoderarem ainda mais e ocuparem ainda mais os espaços no mercado de trabalho. Para os estudantes, a pesquisa foi uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, uma vivência do trabalho que eles realizarão no futuro. Os primeiros passinhos da carreira, foi muito bom a gente ter esse gostinho de poder entrevistá-las, poder ter mais acesso às histórias das jornalistas. Então, foi bem grandioso mesmo, tanto para a gente, no lado pessoal, como profissional também. Foi um desafio enorme para a gente. Nós, no curso de publicidade, podemos ver ao vivo, realmente, como é a nossa profissão futuramente. Nós tivemos que desenvolver toda a identidade do projeto, correr atrás de patrocínio, pegar vaquinha de amigos e familiares, foi muito legal. E, principalmente, montar o projeto do início ao fim, tanto na parte física, quanto na exposição também virtual. A voz delas ficará disponível para visitação até o dia 10 de julho, na instituição Unisociesc de Blumenau, com entrada gratuita. Segundo professores, o objetivo é que a exposição passe por outros espaços, divulgando o trabalho realizado pelos estudantes e as histórias das jornalistas. E se depender desse primeiro dia de exposição, onde olhares curiosos e encantados passearam pelas fotos, não demora para a exposição percorrer a região. E se depender também da emoção e satisfação de cada homenageada, esse evento ficará para a história. É uma recompensa e agradecer sempre, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, por ainda estar nessa carreira. É uma carreira que eu amo, profissão que eu amo. E parabenizar a todas que estão hoje também fazendo parte. E aquelas que estão começando, força, porque a gente chega lá. Numa reunião de início de semestre, decidimos o tema, e de repente, quando eu me vi, eu era uma das homenageadas, posto que sou uma das jornalistas mais antigas, em atuação na profissão aqui na região de Blumenau, com quase 25 anos já de trajetória. Então, esse momento, para mim, acho que para todas as mulheres que fazem o jornalismo em Blumenau, em região, é super rico, importante, e de fato a gente espera que seja o primeiro de muitos. Nessa semana, as sessões aqui da Câmara começaram a ser realizadas pela manhã e sem transmissão ao vivo da TVL devido ao ano eleitoral. Veja como foram, então, os trabalhos nas comissões e na sessão na última terça-feira. A primeira comissão reunida na manhã desta terça-feira foi a de Constituição, Legislação e Justiça. Os parlamentares analisaram dez proposições. Sete tiveram pareceres favoráveis e três foram encaminhados para análise jurídica. Destaque para análise do projeto de resolução da mesa diretora da Câmara, que constitui comissão legislativa especial de análise da prestação de serviços de telefonia em Blumenau. Ao longo dos últimos anos tem se discutido muito a questão da telefonia em Blumenau, fundamentalmente a telefonia móvel, que é o que afeta esta comissão, e a dificuldade que alguns bairros, algumas localidades da cidade de Blumenau têm em relação ao uso de telefonia em móvel. Então, criou-se já no ano passado uma comissão especial para tratar exclusivamente deste assunto. Ela já surtiu vários resultados em conversa, diálogo com as operadoras, com a comunidade, e agora, porque ela era uma comissão temporária, ela precisa ser votada novamente para que tenha continuidade e continue surtindo efeitos reais do ponto de vista de uso de telefonia celular no município de Blumenau. Então, qual é o parecer da comissão? Sim, o parecer é favorável para que ela continue de acordo com o regimento. Outra reunião realizada foi com a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Seis projetos obtiveram pareceres favoráveis e um contrário. Destaque para análise do projeto de lei 7.674 do Executivo e que autoriza abertura de crédito adicional na administração direta do município. Na verdade, esse projeto já veio, a gente analisou, até porque precisa passar pela comissão aqui, porque é um convênio que a Prefeitura está assinando para parceria com o Corpo de Bombeiros. Ontem, inclusive, foi o dia dos bombeiros, nada importante, uma instituição extremamente importante para a nossa cidade. Então, a Prefeitura, obviamente, mesmo sendo responsabilidade do Estado, a Prefeitura também faz a sua conta a partida, que é realmente ajudar nesse convênio, em torno de 14 mil reais. Cabe a nós, obviamente, aqui, vereadores, avalizarmos ou não. A gente, obviamente, não vai fazer e vai se negar ao bombeiro que presta um serviço tão importante para a nossa cidade. Então, avalizamos aqui a abertura de crédito adicional para este convênio com os bombeiros. Logo depois, os vereadores realizaram a sessão ordinária. Os parlamentares analisaram e aprovaram sete decretos legislativos, 11 redações finais, além de requerimentos e moções. Destaque da sessão para análise do projeto de lei 1799, que estabelece obrigatoriedade de controle de temperatura em estabelecimentos que manipulam alimentos em Blumenau. Na realidade, o projeto, a ideia é normatizar algumas questões com relação, principalmente, ao controle de temperatura e dar, inclusive, mais subsídio aos próprios fiscais da vigilância sanitária para poder fazer a verificação, avaliação e a fiscalização com relação a esses alimentos que são manipulados. Na verdade, gerou uma certa dúvida aqui, inclusive, sobre a possibilidade disso acabar atrapalhando e inviabilizando alguns comércios, estabelecimentos comerciais. Inclusive, a própria questão das feiras públicas também foi uma preocupação aqui dos colegas vereadores e, em função disso, o projeto acabou sendo retirado, foi solicitado vistas pelo líder do governo para que a gente possa analisar com mais calma. O objetivo, sem dúvida nenhuma, é sempre o benefício da população, de quem está consumindo esses alimentos, mas nós temos que ter cuidado também para não inviabilizar quem está produzindo, quem está também gerando recursos e riqueza aqui para o nosso município. A próxima sessão ordinária ocorrerá na quinta-feira, a partir das 9 horas, no plenário. Temos um rápido intervalo agora, já já, muitas outras informações aqui no resumo da semana. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta, aguarda a sanção do prefeito, projeto de lei aprovado aqui pela Câmara que estabelece critérios que permitem ligações de energia da Celesc em edificações que não tenham alvará de construção ou abitse da Prefeitura. A proposta determina que a ligação só deve ser feita se o imóvel não estiver em área de preservação ou de risco. O imóvel também tem que estar cadastrado no IPTU e respeitar regras estabelecidas pela Celesc. O projeto de lei é de autoria do vereador Zeca Bombeiro. Começa a instalação de torre de telefonia móvel que vai atender a comunidade do bairro Velha Grande. A antena está sendo instalada no alto da rua Fermina Gonçalves da Silva. Aqui no bairro Velha Grande, o serviço de telefonia móvel é precário. O vereador Adriano Pereira, que há muito tempo reivindicava em nome da comunidade a instalação desta torre, esteve no local acompanhando os trabalhos. Ele acredita que agora toda a região poderá ser atendida. Nós estamos muito confiantes e na expectativa de que com essa nova torre aqui a gente vai poder irradiar sinal para toda essa comunidade aqui. Com muita luta a gente havia conquistado uma antena móvel que por esse tempo tem funcionado aqui no pátio do Caique, porém a antena móvel da Oi só conseguiu resolver o sinal aqui na área central do bairro Velha Grande. E agora a expectativa com essa antena aqui, que deve ter cerca de 60 metros de altura, é que o sinal possa irradiar para todo o bairro ou o mais longe possível aqui. E assim as pessoas terem condições de fazer uso do seu telefone celular, também acessar a internet e com certeza vai ser uma melhoria significativa na comunicação. O vereador aproveitou para conversar com os trabalhadores. Durante a visita, o parlamentar lembrou do trabalho desenvolvido pela Câmara para alterar a legislação e facilitar a expansão do serviço móvel na cidade. Mudanças na legislação que previam uma série de questões burocráticas e de exigências nos projetos, na execução da obra, que eram descabidas. Só para ter ideia, ainda previa no projeto, por exemplo, que numa torre como essa precisaria ter banheiros, precisaria ter bicicletário, entre outras exigências ridículas que não são necessárias na construção de uma torre, até porque a torre vai ficar aqui, ela não é um museu, ela não é algo para ser visitado, apenas por técnicos que tenham que vir aqui em algum momento e apenas isso. Então, havia uma série de questões que realmente estavam prejudicando a vinda de novas antenas e investimentos aqui no município. O trabalho de construção da torre de telefonia no bairro Velha Grande deverá ser concluído em 30 dias. O parlamentar reivindica agora que outros bairros sejam contemplados com mais qualidade no serviço móvel. A região da Nova Rússia, por exemplo, no Progresso, a região da Vila Itopava, a região da Itopava Rega, a região das Itopava Central, das Tatutivas, por exemplo, e por aí vai, são algumas das localidades que tem chego para nós a deficiência de sinal que já chegaram ao nosso gabinete e que nós já temos feito reivindicações. Vereadores Mirins conhecem a estação de tratamento de esgoto da BRK Ambiental. A água que ia para o rio assim, em forma de esgoto, depois de tratada, volta para o rio desse jeito. Ainda não é potável, mas também não é poluída como esgoto. E o processo para que isso aconteça foi conhecido de perto pelos vereadores Mirins. Eles fizeram uma visita na semana passada na estação de tratamento de esgoto da BRK Ambiental, que é a concessionária que presta esse serviço em Blumenau. A grande maioria do esgoto coletado na cidade vem para essa estação no bairro Fortaleza. E aqui é feito o procedimento para que a água retorne aos rios sem impacto ambiental. A etapa inicial do tratamento, ela consiste num tratamento preliminar, basicamente retirada de sólidos através de grades e peneiras. Sólidos que não deveriam estar sendo lançados na rede de coletora de esgoto para a população, mas mensalmente a gente retira 12 toneladas por mês de resíduos, como garrafas, pet, cotonete, fio dental, enfim, brinquedos. E fez parte de uma exposição na abertura do dia do meio ambiente. Esses materiais que costumam ser encontrados na rede de esgoto e não deveriam. Essa etapa inicial também retira areia do esgoto, que ela é carregada junto no bombeamento. A partir daí o esgoto passa por um tratamento aeróbico, é uma tecnologia norueguesa que a BRK trouxe para o Brasil. Então é um tratamento de vanguarda, de ponta realmente na engenharia nacional, onde a gente faz realmente a degradação do esgoto. Tudo isso foi visto de perto pelos estudantes. Eles tiveram uma palestra com a equipe da BRK sobre a implantação, a coleta e o tratamento de esgoto. Aprenderam sobre o que não jogar na rede. E claro, visitaram também os tanques de tratamento. Achei bem legal até para a gente saber o destino da água que a gente consome, no banho, enfim, na cozinha, como ela é tratada. E também a gente se conscientizar sobre algumas coisas que a gente faz, como por exemplo, jogar o óleo da cozinha na pia, que ele vira uma pedra e solidifica, depois tem que tirar para tratar. Nesses tanques que você visitou, alguma coisa mais que chamou atenção? Bom, que eles fazem o tratamento biológico da água com as bactérias, né? A água entra e ela é filtrada pelas bactérias, que se alimentam dos resíduos orgânicos ali. Foi interessante ver como vem lixo para cá. Foi algo muito importante de se conhecer de perto. Tem uma atenção, né? A quantidade de coisas que as pessoas colocam no sanitário, na pia, enfim, que não deveria estar ali, né? Que deveria ir para o lixo, né? Chega a ser absurdo, é muita coisa e é demais. É lixo que poderia estar indo para outro lugar, que aqui na estação eles têm que separar e mandar para um aterro sanitário, que as pessoas poderiam simplesmente dar o destino correto e ir direto para o aterro. Muitas coisas que falaram que não era para fazer, como jogar o óleo de cozinha na pia e comida, é algo que eu já faço quando eu lavo a louça lá na minha casa. E quando meu irmão, ele, ele que seca a louça, então toda vez que ele vê uma comidinha ele põe no lixo e me manda a lavar de novo. E sobre o tratamento aqui do esgoto, o que você acha? É algo bem interessante. Eu estudei na escola que usava produtos químicos e não bactérias. E você foi surpreendida por esse tratamento diferente? Aham, isso mesmo. A BRK Ambiental atua em Blumenau desde 2010, mas a estação da Fortaleza começou a funcionar em 2014. A empresa tem outra estação, mas menor, no Garcia. São coletados diariamente cerca de 19 milhões de litros de esgoto em Blumenau. A cidade pulou de 4% para 42% atualmente de cobertura de tratamento de esgoto. Muitas vezes não se vê o benefício de imediato, mas é um benefício para o resto da vida. Pensar que daqui a uns anos eles vão poder tomar banho nos córregos, nos ribeirões que estão em torno das casas. Então é muito importante que eles tenham essa percepção de como é importante tratar o esgoto. Como é importante estar acompanhando como é que é feita uma coleta, como é que é feito o tratamento. Qual a importância disso tudo para a comunidade que eles estão inseridos. Professores e alunos do Sedupe protestam contra a suspensão das matrículas em cursos da instituição neste segundo semestre. Uma comissão formada por professores e alunos esteve reunida com o vereador professor Gilson de Souza. Eles repassaram ao parlamentar toda a angústia e o prejuízo causado pela determinação do governo do estado em não permitir a inscrição de alunos do pós-médio para o segundo semestre. Nós compreendemos enquanto classe que há uma necessidade de apresentar para o governo que a gente está insatisfeito com decisões tomadas de cima para baixo sem levar em conta o grupo que está sendo atingido, no caso os alunos do pós-médio, porque ao você cortar o acesso ao estudo você está ferindo dentro do nosso entendimento a constituição. Então nós estamos articulando em três frentes diferentes, vindo aqui no gabinete do vereador, indo na Assembleia Legislativa, indo na Prefeitura para buscar formas de apresentar para o governo que a decisão dele é incoerente e totalmente errática. No encontro, os professores que estavam acompanhados de alunos, membros do Grêmio Estudantil, solicitaram apoio do parlamentar para que o governo volte atrás deste posicionamento. Nós desejamos que seja refletida e revisto essa decisão que foi, na verdade, um comunicado do corte das vagas, das 300 vagas do pós-médio, ou seja, vai deixar 300 alunos, 300 pessoas sem poder melhorar a sua qualificação num momento que todo mundo precisa de estar cada vez mais formando, estando atualizando para poder desenvolver a melhor forma possível o seu trabalho profissional e o governo está indo na contramão ao proibir isso, impedindo que o CEDUP desenvolva a sua melhor parte, que é a formação profissional dos alunos. O vereador, professor Gilson, compreendeu a preocupação e a reivindicação da categoria e adiantou que não admite corte de investimentos na educação. Isso é um desmonte, sim, do curso técnico, isso sim é cortar cada vez mais, isso não é só no curso técnico, ele já está cortando em outras áreas que a gente já tem sabendo aqui, do curso médio integral, enfim, ele já começa a fazer e se nós não tomarmos alguma atitude, nós realmente vamos perder espaço. E como falei, educação é investimento, não é gasto, então nós precisamos aumentar o investimento, ele está fazendo o contrário, ele está cortando. Então, ou seja, são mais de 300 alunos do CEDUP que serão privados de estudar agora no próximo semestre porque o governador simplesmente acha que quer cortar gastos, simplesmente cortar gastos na educação, onde eu já disse que não é gasto, é investimento. Então é uma atitude arbitrária, errônea e nós vamos lutar aqui o máximo. Que bom que os alunos estão aqui unidos com os professores, porque esse é o objetivo, lutar pela educação. Durante a reunião, o parlamentar adiantou que este tema já estava sendo tratado pela Câmara de Vereadores. Ele disse que somente com mobilização o governo do Estado poderá rever esta posição. Eu como presidente da Comissão de Educação aqui na Câmara, a gente já fez várias atitudes já desde ontem, né, no dia de ontem. A gente já ficou sabendo dessas informações pelos diretores, pelos professores que nos comunicaram na semana passada. Ontem eu estava na Assembleia do Estado chamando a atenção de todos os deputados estaduais para que eles cobrassem exatamente dessa atitude do governador. Fizemos aqui também um requerimento pedindo explicações por parte do nosso querido governador do porquê essa atitude arbitrária de querer cortar gastos, cortar os investimentos na educação. Então fizemos isso no dia de ontem, andamos, conversamos com todos os deputados estaduais e isso já tem efeito, ou seja, os deputados já vão começar a cobrar dessa atitude porque nós precisamos exatamente isso, unir forças. Os alunos estão unindo forças com os professores e estão fazendo isso. Um grupo foi para a Assembleia também, no dia de hoje eu fiquei sabendo, um grupo de professores já está lá também mobilizando junto com os deputados também. Então quanto mais pressão, quanto mais força nós fizermos, melhor. Apenas atualizando a situação do CEDUP que você viu aí na reportagem, após as manifestações e uma reunião em Florianópolis, na última quinta-feira a Secretaria de Estado da Educação decidiu liberar as matrículas semestrais, mas somente para aqueles cursos que tenham procura comprovada e sem altos índices de evasão. A atleta blumenauense recebe reconhecimento estadual. Vamos ver a matéria. Os 40 anos de atividades da Federação Catarinense de Atletismo rendeu homenagem em sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa. Ex-atletas, dirigentes e técnicos também foram agraciados. Referência no esporte, Magnolia Correia recebeu homenagem pela trajetória vencedora nos Jogos Abertos, onde colecionou títulos para a Blumenau, além de representar a cidade e o país em competições de atletismo. O reconhecimento é muito importante, porque todo mundo deve ter esse tipo de homenagem. Eu acho que em função do que eu fui como atleta, da maneira que me dediquei, e acho que é um exemplo para que outros venham formar atletas. Eu sei que já nós estamos aposentados dentro da minha carreira, mas continuo trabalhando para o bem do esporte, para os jovens continuem, que sejam exemplos para que venham a brilhar futuramente. O esporte que escolha, não interessa qual seja o esporte que escolha, mas que seja de maneira eficaz, com vontade, com vontade de ser campeão. Se vai ser, é outra situação, mas que você tenha esse engajamento no esporte, de querer sempre o melhor, é o objetivo para todo mundo. Magnolia, uma homenagem como essa, te faz voltar no tempo, né? É, faz voltar no tempo, porque quando você percebe que já passaram quase 40 anos da tua vida esportiva, que... e ao longo de... já fazem 15 anos, né, Minosso? E ser lembrada, para mim, foi uma coisa muito boa. Magnolia qualificou o atletismo como uma das atividades físicas mais completas e que fazem bem ao corpo humano. Para a ex-atleta, a iniciativa da homenagem reconhece a história do atletismo catarinense. Acredito, Minosso, que é um reconhecimento, é um trabalho de longos anos, como se diz, 40 anos da federação, e que nosso Estado, posso dizer com toda a segurança, estamos entre os três melhores do país em campeonatos brasileiros, formando... dando atletas para a seleção brasileira, formando as categorias sul-americanas, tanto mirim, infantil, juvenil. Acho que essa homenagem foi mais do que justa para todos os envolvidos nesses anos, não só a atleta, mas também a arbitragem, que sempre se dedicou para que o nosso evento seja de sucesso. Os nossos presidentes da federação, que foram muitos ao longo desses anos todos, eu cito aqui o Euclides Jerônimo, que era um amigo nosso, que sempre nos... hoje esteve presente, está presente conosco, na vivência do atletismo ainda, isso é muito importante para a nossa modalidade. Acredito que isso a venha a engrandecer, e engrandecer ainda mais o atletismo para os próximos 40 anos. A Câmara vai entregar 11 comendas do mérito Telmo Gonçalves Duarte em defesa da vida. As homenagens indicadas pelos vereadores já foram aprovadas pelo plenário. Os homenageados são Adriano Cunha, Cláudio Moraes, Newton dos Santos, Carlos Olímpio Menestrina, Maurício Pozobon, Roberto Bueno, Dirceu Rodrigues, Luciana Chirã Correia, Bombeiros Voluntários de Ilhota, 23º BI e Diocese aqui de Blumenau. A sessão de entrega da comenda ainda vai ser agendada aqui pela Câmara Municipal. Rápido intervalo, já já a gente volta com mais informações aqui no Resumo da Semana pela TVL. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. A sessão de entrega da Câmara Municipal. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o Resumo da Semana. A Câmara vai entregar pela primeira vez a comenda municipal Edson Klaus Kielwagen, do Mérito Projetos Acadêmicos. Os sete homenageados indicados pelos vereadores já foram aprovados também pelo plenário. As comendas vão ser entregues então a Luiz Eduardo Fux, Fábio Marcelo Matos, Guilherme Castellani, Gesseda Cruz, Thiago Rafael Buchhardt, Jaysson Kirchner e Amanda Tite. A Câmara ainda vai agendar uma data para a entrega dessas comendas também. Aprovada aqui pela Câmara emenda ao Código de Posturas do Município, que permite cassação do alvará de funcionamento de empresas que praticarem preços abusivos. O repórter Marco Jana traz mais informações agora para a gente. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. Esta proposição acaba de ser aprovada em sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores. Quem está conosco é o autor desta proposta, vereador Ito. Vereador, a partir de agora, então, comerciantes que praticarem preços abusivos poderão ter seu alvará de funcionamento cassados. Perfeitamente, Marcão. Assim que o prefeito sancionar essa lei, colocar em prática, acabar com esses comerciantes que nos piores momentos da dificuldade da população, greves, manifestos, enchentes, catástrofe, ele é explorado. Ele é explorado e não há punição para isso. É um absurdo o comerciante querer explorar o cidadão lumenauense nesses piores momentos. Eu acho que tem que ter uma legislação para que punam realmente esses comerciantes. Eu acho que o povo não merece isso. O povo é um povo trabalhador, um povo vordeiro, tem que ter mesmo o respeito e dignidade de continuar sobrevivendo e pagando um preço justo aos mercados. Quando for preço abusivo, o comércio pode ser até fechado. Perfeitamente. A possibilidade até de cassação do alvará. Eu acho que é uma lei que foi aprovada agora para que seja aplicada realmente. E que os comerciantes, antes de pensar em colocar o dobro do preço da mercadoria que é vendido diariamente, quando aconteceu uma catástrofe ou um movimento que para a cidade por muitos e muitos dias, pensem bem. Pensem bem. Não pensem só no seu bolso. Pensem na população que nessas horas mais precisa. O projeto agora vai para a sanção. Vai a sanção do prefeito. Espero que o prefeito tenha essa consciência. Que analise realmente o que é bom para a população. Nós não podemos beneficiar uma meia dúzia de comerciantes que nessas horas acabam expondo a população. Acho que o prefeito tem que ter essa sensibilidade e irei falar com o prefeito, mostrar realmente o objetivo desse projeto. Ok. Obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Obrigado, Marcão. Alunos da Escola João Wideman participam de atividade aqui na Câmara. Estudantes do segundo ano do Ensino Médio da Escola João Wideman, que fica no bairro Itopava Norte, estiveram na Câmara na tarde. desta quarta-feira. Eles assistiram a uma palestra com o procurador do Poder Legislativo, André Rupke. O servidor esclareceu aos jovens a competência dos poderes constituídos e o papel dos vereadores. Ensinou várias coisas que a gente não sabia que é interessante, dos poderes diferentes que a gente não conhecia. Tipo, sobre a legislação que também tem outro poder que fiscaliza, a gente não conhecia nada disso. A gente não entendia. Tem gente que gosta bastante de política, tem muita gente que prefere se abster desse assunto e não fala muita coisa. Mas realmente é uma coisa muito importante para a gente, porque a gente é o futuro, a gente vai votar nos futuros presidentes e tal. E se a gente não entender direito, pode acabar elogiando a pessoa errada. Você vai votar esse ano já? Tem 16 anos? Olha, eu não sei se eu vou votar, mas eu tenho 16 anos e estou pensando. Tem o título? Ainda não. Então não vai poder votar. Pois é. Tem que esperar na próxima eleição, que aí é para vereador e para prefeito. Isso, é. Vou ver daí. Vai ter dois anos aí para pensar nos seus representantes. É, eu tenho que pensar bem, porque não dá para errar no primeiro voto. A atividade dos alunos foi organizada pela Escola do Legislativo, que promove as visitas guiadas na sede da Câmara. Para agendar uma atividade com a Escola do Legislativo, as unidades escolares podem entrar em contato aqui com a Câmara pelo telefone 32 31 15 15. Estamos num período eleitoral e eu sempre conscientizo meus alunos da importância de se fazer a boa escolha, porque afinal de contas são as pessoas que vão legislar em prol de nós, né? Então foi um dos motivos pelo qual eu trouxe eles. A gente vê que muitas vezes, a gente perguntando até para eles e outras pessoas, e nem lembra mais de quem eles votaram nas últimas eleições. E eu vejo um erro gravíssimo nesse sentido. Então foi uma das razões pelas quais eu trouxe eles aqui para eles tomarem gosto pela política, vamos dizer assim, né? E foi legal aqui? Como é que está sendo? Foi muito legal. A ponto de eu dizer para o rapaz que palestrou que acharia de sua importância se hoje existisse uma lei que agregasse uma matéria referente à política em sala de aula. Houve uma troca muito rica sobre o poder legislativo com o procurador e esses jovens. Então assim foi muito gratificante. Eles são curiosos com o assunto, né? Uma coisa que não está muito na escola, né? A questão da Câmara, da Prefeitura. É, é uma coisa assim que não está no nosso dia a dia. Até nós que trabalhamos aqui, a gente não está no dia a dia. Imagina para esses jovens. Então assim, é um assunto assim que agusta muito a curiosidade deles. O que é o poder legislativo? Para que que serve? Lançada mais uma exposição do Museu de Arte de Blumenau. Acompanhe. A temporada de exposições do Museu de Arte de Blumenau, o MAB, está aberta para visitação. São obras de artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná e Colônia da Alemanha. Para a gerente do MAB, Mia Ávila, as diferentes linguagens desta temporada tratam de questões relacionadas aos problemas ambientais sociais e provoca a reflexão e interrogação do contemporâneo. Todas elas têm esse diálogo, né? Tratam das questões ambientais, sociais, o ciclo da vida, as memórias, os resgates. Então existe todo esse diálogo, são exposições fortes no seu conteúdo, mas é o objetivo da arte, fazer com que a gente reflita, que a gente questiona, que a gente entenda o momento. Por isso que é uma arte bem contemporânea, por tratar dessas questões tão atuais. Essa temporada remete à reflexão sobre o cotidiano e a desigualdade. Mesmo as obras de artistas diferentes parecem conversar entre si. Marcelo Campos traz de Brasília para a sala Roy Kellerman, Sudários do Cerrado, Água, Terra, Fogo e Ar. Um pouco da história e DNA das árvores que sofrem com incêndios da região. Já na sala Elke Ehring, o artista Moa Castilho, do Rio de Janeiro, expõe suas obras intituladas Painel do Desamparo, a real situação, infelizmente, da desigualdade social. São fotos impressas em tecidos. Na Galeria Municipal de Arte, Sala Alberto Luz, a exposição vem Debaixo do Barro, do Chão. É da artista paulistana Erika Malzoni, que remete ao ciclo do tempo das memórias da fragilidade. E o fotógrafo alemão Fabrício Schmidt expõe na Galeria do Papel a mostra Caçando Almas. Projeto de exposições duplas, com filmes fotográficos que já foram usados e esquecidos em câmeras analógicas. Uma mistura de pessoas com lugares. E na sala especial, a exposição O Ver, o Olhar e o Visto é de Marafigo, que busca mostrar as fases do ser humano. Ele chora, ele ri, ele sofre, então ele tem perdas, tem ganhos. Então é tudo um questionamento, assim, e é relação, assim, o porquê disso. Então você sempre fica falando o porquê que acontece isso, né? Então é um questionamento que todo ser humano se questiona, né? Em relação à vida. Essa terceira temporada fica aberta para visitação até dia 26 de agosto, sempre de terça-feira a domingo, das 10 às 16 horas, com entrada gratuita. E além das exposições dos visitantes de outros estados, o Museu de Arte de Blumenau expõe as obras da artista catarinense Sueli Beduski, que são do acervo do MAB. No Espaço da Memória, nós também estamos fazendo uma amostra de obras do acervo do MAB, porque o MAB recebeu um prêmio da Elisabeth Anderler. Então nós vamos restaurar mais de 100 obras. Então, seis obras que já foram restauradas, já passaram por esse processo, elas estão expostas para conhecimento. A artista que nós selecionamos é uma catarinense, a Sueli Beduski, que trata, assim, das questões indígenas. Então é um trabalho muito bom, que também pode ser conhecido. E agora veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes e também em mais uma sessão ordinária aqui da Câmara. Os vereadores-membros da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social analisaram três proposições. Todas tiveram pareceres favoráveis. Destaque para análise do projeto de lei que cria a via gastronômica na cidade de Blumenau. Instrumento importante desse projeto. Já são vias gastronômicas, obviamente. E aí, bacana também a emenda do vereador Alexandre Matias, que colocou a rua Joinville. Ou seja, todos nós sabemos que há um grande número de bares e restaurantes ali. E é importante esse projeto de lei aqui, até para forçar um pouco o município também, agora começar a fazer novas tratativas, fazer um trabalho diferente ali naquelas vias, para incentivar exatamente a vinda de mais bares, ou seja, qualificar a questão dos estacionamentos, para que a gente possa realmente ter uma ligação de via gastronômica. Ou seja, vai ligar aquela via exatamente com a Vila Germânica. Então você tem ali o polo turístico, que é a Vila Germânica, e você tem toda uma via gastronômica. Se for pensar num projeto ligado, você pode observar isso. Você tem o polo turístico, onde as pessoas vão visitar e gostar, mas você também tem toda uma via gastronômica, onde as pessoas, não só os turistas, mas as pessoas de Blumenau, possam, obviamente, durante a noite fazer o seu happy hour, e também, obviamente, jantar, almoçar, enfim. Logo depois, na sessão ordinária, os vereadores receberam, no momento da Tribuna Livre, Ana Paula da Silveira, diretora do Instituto Federal de Santa Catarina, que falou sobre o trabalho no campus, localizado em Gaspar, mas que atende toda a região. O campus Gaspar, ele desenvolve ações no município de Gaspar, mas também desenvolve ações nos municípios de Blumenau e de Pomerode. Então, a nossa oferta, ela é organizada em cinco eixos tecnológicos, sendo esses eixos o eixo de gestão e negócios, uma vez, e que a gente entende que se justifica muito claramente, dada a própria concentração característica da nossa economia local, concentrada na indústria e no comércio, nas atividades industriais e comerciais, o eixo de informática, que vem atender a uma demanda, principalmente do município de Blumenau. Neste eixo, nós temos um curso superior, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Temos um outro eixo, que é o eixo de vestuário, em que também temos um curso técnico e um curso superior. São quatro cursos superiores hoje. E, por fim, o eixo de química, em que temos um curso técnico integrado e sempre pensamos em trabalhar de forma articulada. Ainda na sessão ordinária, os parlamentares analisaram e aprovaram 17 proposições. Destaque para aprovação, em segunda votação, do projeto de lei que altera o Código de Posturas e permite a cassação do alvará de funcionamento aos estabelecimentos que praticarem preços abusivos em Blumenau. Quando o último exemplo, a paralisação dos caminhoneiros e dar uma enchente, uma enxurrada, algo nesse tipo que acaba o município parado por alguns dias, é comerciante, aquele comerciante que explora a população, bota preços abusivos a muito acima, ou até o dobro do preço de mercado que vendia, agora vai ter uma punição. Uma punição, por que uma punição? Porque eu acho que realmente tem que coibir esse tipo de comerciante, porque a população, no pior momento da vida dela, ela vai ao encontro de tentar comprar o produto que sempre comprava todos os dias e esse comerciante esperto aumenta o dobro do preço da mercadoria. Acho que temos que coibir sim, com uma lei agora, uma emenda, uma lei, uma lei de postura, uma lei municipal agora que possa realmente aplicar, aplicar em cima daqueles má comerciantes. A próxima sessão ordinária será na terça-feira, às nove da manhã, no plenário. Lembrando, para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. Resumo da semana, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho